Estou no arco do rato, acabei de perder o autocarro 758, agora vou ter que ir a pé até lá baixo Estou só cheado, porque às 9 horas vou ao teatro outra vez, e depois quando chegar lá faço aquilo Deixei-me lá ver se consigo passar agora aqui a passadera, estou a passar a passadera E olha, isto aqui, esta parte aqui é mentira, tem aqui este chafariz, bueda antigo Acho que isto aqui já pertence ao Procuradoria Geral, não sei se da República Depois aqui tem um café, que é a cervejeira real, fábrica, restaurante Ali ao fundo é aquela coisa cor de rosa, já sabem o que é que é Porque eles são um partido, e um dia destes vou fazer um vídeo e vou tipo visitar as setes dos partidos todos Ah, mas não sei quando, não sei quando, um dia destes Muito bem, meus amigos, vou andando... Olha, acho que o meu telemóvel... Opa, está a tocar... Espera ai que vou atender... Está a tocar... Está a tocar... Olha... Está a tocar o meu telemóvel... Espera ai que vou atender... Alô... Estou... Desculpa... Quem? A onda... Ah... Isso já foi... Isso já foi há mais de... Olha... Parei que... Parei que eu tocar o vídeo... Beijinhos meus amigos... Agora vou andando... Até ao... Até ao chat... Senão nunca mais chega ao teatro... Vá... Tchau... Beijinhos... Até logo... Tchau...